Chegou São João Vamos festejar na festança de São Pedro e eu também quero dançar Chegou São João, vamos festejar na festança de São Pedro e eu também quero dançar Vai ter muita famonha, também muito quentão, todo mundo festejando as noites de São João Vamos lá meu bem, me dê a sua mão, vamos todos festejar as noites de São João Chegou São João, vamos festejar na festança de São Pedro e eu também quero dançar Chegou São João, vamos festejar na festança de São Pedro e eu também quero dançar Chegou São João, vamos festejar na festança de São Pedro e eu também quero dançar Chegou São João, vamos festejar na festança de São Pedro e eu também quero dançar Criança solta bombinha, as velhas solta rojão, as mocinhas solta traque nas noites de São João Vamos lá meu bem, me dê a sua mão, vamos todos festejar as noites de São João Chegou São João, vamos festejar na festança de São Pedro e eu também quero dançar Chegou São João, vamos festejar na festança de São Pedro e eu também quero dançar Chegou São João, vamos festejar na festança de São Pedro e eu também quero dançar Chegou São João, vamos festejar na festança de São Pedro e eu também quero dançar Criança solta bombinha, as velhas solta rojão, as mocinhas solta traque nas noites de São João Vamos lá meu bem, me dê a sua mão, vamos todos festejar as noites de São João Chegou São João, vamos festejar na festança de São Pedro e eu também quero dançar Chegou São João, vamos festejar na festança de São Pedro e eu também quero dançar Chegou São João, vamos festejar na festança de São Pedro e eu também quero dançar Chegou São João, vamos festejar na festança de São Pedro e eu também quero dançar Chegou São João, vamos festejar... Chegou São João, vamos festejar... Chegou São João, vamos festejar... Obrigado.